O que é o experimento teoricamente no campo dessa disciplina? Isso talvez exija da minha parte um esclarecimento a respeito do recorte que eu vou usar nessa intervenção. Eu não entrarei tanto em aspectos de natureza técnica do campo das políticas públicas, mas procurarei fazer uma abordagem que privilegia o modo como as políticas públicas se inserem na vida das sociedades e na vida dos estados contemporâneos. E eu começaria essa intervenção fazendo uma pequena recuperação da ideia que nós temos de políticas públicas. Do que é que nós falamos quando falamos de políticas públicas? Essa é uma questão que desde que as políticas públicas começaram a ser efetivamente praticadas no estado contemporâneo, por volta da segunda metade do século XIX, daí pra frente, é uma pergunta que tem sido sistematicamente feita. Há um certo consenso na literatura especializada que diz que políticas públicas é essencialmente uma forma de intervenção do estado dedicada à resolução ou ao enquadramento de questões que tenham a ver especificamente com a distribuição de renda e a distribuição de oportunidades na sociedade. Enfatiza-se de modo mais ou menos generalizado a ideia de que políticas públicas são esforços feitos pelo aparato público, de governo, pelo estado, para corrigir determinadas imperfeições ou determinadas deformações que a experiência prática dos homens e mulheres em sociedade acabam por produzir. Eu acredito que essa é uma definição, até certo ponto, canônica, aceita por todos e que ajuda bastante a entender não somente as políticas públicas, mas especialmente o porquê das políticas públicas produzirem nas sociedades atuais, e o Brasil seguramente está dentro disso, tanta celeuma, tanta polêmica e envolver de tal maneira a opinião pública. Hoje, quando nós falamos de políticas públicas, nós seguramente entramos num território minado. Por quê? Primeiro porque há muito poucos consensos em relação a quais devam ser as políticas públicas prioritárias, e também porque o envolvimento das pessoas com as políticas públicas tem sido tão crescente nas últimas décadas que é praticamente impossível encontrar hoje na sociedade uma pessoa que não esteja interessada em algum tipo de política pública, não apenas como um curioso, um cidadão curioso, mas como um cidadão diretamente envolvido em alguma política pública, como beneficiário especialmente. Uma outra forma interessante de nós pensarmos o caráter polêmico tenso das políticas públicas é que nós vivemos hoje, no mundo todo, uma era de aquisição progressiva de direitos, especialmente de direitos sociais. Se nós quisermos isolar o Brasil nesse contexto, é algo muito fácil de ser feito, porque o Brasil tem experimentado nos últimos 20, 30 anos, um fortíssimo movimento de aquisição progressiva de direitos sociais. Nós passamos de um patamar em que os direitos sociais eram os poucos que foram feitos, foram concedidos por ação benfeitora do Estado, para uma fase em que os direitos sociais são postulados abertamente pelas pessoas e disputados tanto nas ruas quanto nas urnas. Então a sociedade brasileira, acompanhando o movimento que está no mundo todo, é hoje uma sociedade que nada em direitos, que está imersa numa dinâmica, numa cultura de direitos, que faz com que as políticas públicas cresçam em relevância, cresçam em interesse por parte das pessoas e cresçam, por isso mesmo, em tensão. Elas se tornaram cada vez mais elementos de tensionamento da convivência. Um outro ponto que valeria a pena observar, para entender essa característica polêmica, tensa, difícil das políticas públicas, é que sempre que nós falamos em políticas públicas, de alguma maneira nós falamos de distribuição, de distribuição de bens dentro da sociedade. Distribuição de oportunidades, distribuição de direitos, e especialmente distribuição de recursos financeiros públicos. Porque todas as políticas públicas, qualquer uma delas, seja de maior ou menor grandeza, implicam em custos que precisam ser compartilhados pela sociedade. Isso significa tanto uma discussão efetiva sobre o padrão tributário do país, sobre o modo como a sociedade divide a sua participação no bolo fiscal com o qual serão financiadas as atividades públicas, como tem a ver também, implica também, uma discussão a respeito do modo como os governos distribuem entre as várias áreas de atuação deles, os recursos de que eles dispõem para governar. E aí os recursos poderiam ser pensados de uma maneira ampla. A distribuição de recursos por parte dos governos, ou seja, a definição do orçamento público, passa evidentemente com um destaque muito grande pela divisão dos recursos financeiros, dos recursos fiscais. Mas os recursos não são apenas fiscais, passa também por uma série de divisões ou de redistribuição de recursos no plano político, de recursos no plano técnico, o modo como os recursos humanos são alocados nas diversas áreas das políticas públicas e assim por diante. Então se trata de uma questão que passa diretamente por aquilo que nós costumamos chamar de correlação de forças políticas na sociedade. Com relação de forças políticas e sociais, porque o modo como são definidas as políticas públicas e o modo como é estabelecido a divisão de recursos com os quais elas serão atendidas, serão viabilizadas, passa pela maior ou menor disposição que a sociedade tem de encarar seus desafios, com suas desigualdades e suas chances em relação ao desenvolvimento e ao futuro. Saber, por exemplo, se um determinado país precisa investir mais ou menos em infraestrutura, mais ou menos em educação, mais ou menos em saúde, é algo que tem a ver com aquilo que grosseiramente nós poderíamos chamar de pacto social informal. Ou seja, o entendimento que as diferentes classes, os diferentes grupos, os diferentes interesses têm a respeito das prioridades que o país deve cumprir. Significa também, evidentemente, uma discussão a respeito do quanto cada segmento da sociedade está disposto a se sacrificar por aquilo que nós chamamos de bem-estar comum. Ou seja, saber o quanto nós devemos investir em programas de transferência de renda, por exemplo, como o Bolsa Família, passa de maneira fortíssima por saber o quanto a sociedade está interessada em transferir de renda. E, sobretudo, em saber quem é que vai transferir. A renda vai ser tirada de uns e passado para outros. Sendo que uns e outros terão que, de alguma maneira, estabelecer entre si um entendimento a respeito disso. Os que pagarão mais impostos terão que ser convencidos de que o pagamento de mais impostos é importante para que a vida de todos flua da melhor maneira possível. E nem sempre isso consegue ser feito de uma maneira eficiente. Nós temos hoje no Brasil, por exemplo, um quadro de forte tensão fiscal, muitas vezes se fala até mesmo em guerra fiscal, que envolve não apenas as diferentes partes da federação, os diferentes entes federativos, estados, municípios e a própria União, como envolve também os diferentes interesses sociais. Empresários, trabalhadores, estudantes, mais pobres, mais ricos, gêneros, uma série de categorias sociais que estão hoje concretamente disputando o bolo fiscal, o bolo tributário com o qual os serviços públicos e as políticas públicas são financiadas. Então, não há como nós pensarmos em políticas públicas, pensarmos teoricamente, pensarmos nas políticas públicas que são praticadas sem levarmos em consideração esses elementos do entorno sociopolítico que são decisivos para que elas consigam encontrar um caminho eficiente de aplicação. Uma outra coisa que me parece interessante observar, salientar, é que políticas públicas, por serem atividades que têm a ver, num primeiro momento e de maneira bastante clara, com intervenção estatal, é um campo de atuação do Estado no qual a questão dos recursos técnicos e das possibilidades, da capacidade que o Estado tem de intervir e regular o mercado, a sociedade, os interesses, etc., etc., ocupa um lugar fundamental. Apenas para fazer uma observação a título de exemplo. Se nós tivermos um Estado, seja ele qual for, com baixa capacidade técnico-política de intervir na sociedade, de regular, ou se tivermos no âmbito, dentro dos Estados, um governo com baixa legitimidade social, a forma de intervenção estará de alguma maneira comprometida. Ou seja, Estados são mais bem-sucedidos no campo da regulação e da intervenção, portanto, da prática das políticas públicas, quanto mais força política eles têm de obter a aceitação por parte da sociedade da sua capacidade de intervenção. Estados que são problemáticos no seu formato, que são vistos com desconfiança pela sociedade, eventualmente, digamos, por fazer da intervenção algo que a sociedade considera excessivo ou equivocado, terão mais dificuldades de obter êxito nas suas políticas. E aí, nesse caso, eles poderão optar por formas mais autoritárias de intervenção no campo das políticas públicas. Poderão fazer políticas públicas com caráter mais autoritário ou menos autoritário, conforme essa capacidade que eles têm de obter na sociedade o reconhecimento da sua atuação como elemento de regulação e de organização da sociedade. A mesma coisa poderia se dizer de governos. Nós podemos dizer, como várias vezes foi dito, por exemplo, nessas últimas eleições aqui no Brasil, que políticas públicas podem ser interpretadas como atribuição de governos ou do Estado como tal. Políticas públicas que são feitas mediante uma exacerbação da marca governamental, o que significa da marca partidária, tendem a ser processadas pela sociedade com um pouco mais de dificuldade. O caso típico no Brasil, que a gente sempre poderá usar como um exemplo esclarecedor, é o Bolsa Família. O Bolsa Família tem sido parte, tem sido integrado à narrativa governamental dos últimos 12 anos como uma realização partidária, de um governo partidário. Dá-se por descontado, por uma coisa óbvia, que foi a partir de 2002, 2003, que esse programa ganhou fôlego e se tornou parte integrante da experiência sociopolítica brasileira. Não se leva, por exemplo, na devida conta que antes do Bolsa Família, outros programas tentaram trilhar o mesmo tipo de caminho. Nós vimos no debate presidencial do segundo turno brasileiro, por exemplo, como que os dois candidatos pelejaram entre si para estabelecer a paternidade do programa Bolsa Família. Independentemente disso, que é uma coisa que interessa aos historiadores, aos estudiosos da política pública, é um fato, hoje, que no plano da opinião pública, o Bolsa Família tem uma marca de identidade fortemente associada aos governos do PT. O que significa dizer que esse programa poderia correr um risco de ser sumariamente eliminado da vida brasileira se os governos do PT desaparecessem, perdessem uma eleição. Desaparecer no sentido de perder uma eleição. Do mesmo modo que se poderia ter algum tipo de dificuldade adicional para aumentar a massa de recursos agregados ao Bolsa Família, caso o governo com a marca do PT não tivesse força suficiente no Congresso para modificar o orçamento público e reforçar o programa Bolsa Família. A candidatura oposicionista, no segundo turno, insistiu muito na ideia de que o correto seria converter o Bolsa Família numa política pública de Estado, para retirá-la do controle unilateral dos governos. E com isso, para dar aos programas de transferência de renda uma sustentabilidade que somente o Estado, constitucionalmente pensado, pode estabelecer, pode garantir. Isso, além do mais, poderia levar a que se visse como importante a uma disposição pública de retirar programas de transferência de renda que são, por si só, problemáticos e tensionam a sociedade do uso arbitrário dos governos. Por exemplo, desde que o programa Bolsa Família surgiu, nós discutimos muito no Brasil qual seria a dimensão eleitoral dele. Ou seja, qual seria a capacidade que o programa Bolsa Família teria de promover uma descarga de votos nos governos do PT, exclusivamente porque a população entenderia esses governos como o garantidor da continuidade do programa Bolsa Família. Há estudiosos, por exemplo, que dizem que essa situação nos últimos 12 anos tem garantido ao PT uma partida nos processos eleitorais que já é suportada por um contingente expressivo de votos que derivam exatamente dos beneficiários do programa Bolsa Família. Eu não estou querendo com isso dizer que há uma deliberada intenção dos governantes petistas em fazer uso unilateral ou abusar das possibilidades eleitorais que um programa dessa magnitude tem no Brasil. Eu estou dizendo apenas que nós temos aí uma área de litígio que pode até mesmo, na dependência de como o processo político transcorrer, produzir algumas soluções de continuidade no âmbito do próprio programa de transferência de renda. Então é algo que permite a gente fazer uma discussão a respeito dessa distinção, que me parece uma distinção bastante útil entre políticas públicas de governo e políticas públicas de Estado. E é algo importante até porque na história da administração pública brasileira nós temos uma experiência perversa que é aquela da descontinuidade. Ou seja, programas de governo que são importantes, que foram projetados e implementados numa conjuntura muito favorável a eles governos, quando se tem a sucessão governamental, são programas que acabam muitas vezes por serem engavetados, por serem desativados. Essa descontinuidade ela é profundamente perversa, porque ela obriga todos os novos governantes a começarem um investimento na área de políticas públicas que nem sempre consegue se beneficiar daquilo que foi acumulado pelos governos anteriores. Ou seja, o capítulo na administração pública da descontinuidade governamental é um capítulo sério. E quanto mais nós conseguirmos estabelecer políticas públicas constitucionalmente definidas, menos chances nós teremos de que a descontinuidade apareça. Agora, para nós termos um estoque de políticas públicas constitucionalmente definidas, de políticas públicas de Estado, nós precisamos ter antes disso alguns elementos que têm sido difíceis de se conseguir no Brasil. Duas coisas me parecem importantes nesse caso. Para nós termos políticas públicas de Estado, nós precisamos em primeiro lugar termos uma espécie de mapa do futuro do país. Aquilo que de maneira mais técnica costuma ser chamado de projeto de país. Para onde nós, brasileiros, queremos que o Brasil caminhe? Essa parece uma questão simples. Até porque uma pessoa na rua perguntada a esse respeito poderia dizer eu quero que o Brasil caminhe para o paraíso. Ou seja, para o máximo de felicidade possível, de riqueza, de desenvolvimento, de emprego, etc. Mas, evidentemente, não é desse projeto de país que nós estamos falando. Nós estamos falando de um país que defina com maior clareza quais são as prioridades e o modo de efetivação delas que nós queremos estabelecer como parâmetro de futuro. Por exemplo, nós podemos falar que o projeto de futuro do Brasil prevê o desenvolvimento. É verdade, mas o tema desenvolvimento é um tema que comporta várias ênfases. Eu posso ter um desenvolvimento mais predatório ou mais sustentável. Um desenvolvimento que produza emprego e um desenvolvimento que produza incorporação de tecnologia. um desenvolvimento que se abra para o exterior e coloque o Brasil como parceiro importante dos demais países da economia internacional ou não. Então, não se trata de uma resposta assim ah, queremos que o Brasil cresça a uma taxa média de 5% ao ano. Se nós não conseguimos estabelecer o modo, o padrão desse crescimento. De modo a resolver essas questões que não são imediatamente consensuais. A própria discussão da sustentabilidade, que hoje está presente de uma maneira fortíssima no campo das políticas públicas, até porque sustentabilidade não é um conceito que diga a respeito exclusivamente à relação com o meio ambiente. É uma coisa que tem a ver muito mais até com a relação dos homens e mulheres entre si. O tema da sustentabilidade é um tema que pode perfeitamente estar posto no centro de uma discussão sobre desenvolvimento e comportar várias respostas. Basta a gente ver, por exemplo, sustentabilidade, agronegócio e desenvolvimento. Como é que o Brasil imagina definir o seu projeto de desenvolvimento e definir o lugar e o peso relativo que nesse projeto terá ou deverá ter o agronegócio? Como é que o agronegócio tem o seu peso relativo distribuído em comparação com o setor industrial? Há muitas pessoas, por exemplo, que dizem que o Brasil está se desindustrializando, ou seja, ele está perdendo indústrias e está crescendo ou pela ativação do agronegócio ou pela ampliação do setor econômico dos serviços. Isso é um problema, pode não ser uma tragédia, mas se isso for verdade, nós teremos alguns efeitos colaterais que precisarão ser processados e colocados na mesa de modo a organizar uma agenda que possa minimamente ser compartilhada pelos diferentes interesses da sociedade. E assim por diante. A última observação que eu faria tem a ver ainda com esse tema das políticas de Estado, mas olhando esse tema agora do ponto de vista do poder relativo dos Estados. no seguinte sentido, o Estado, que é um conceito largamente utilizado na sociologia política, na ciência política, na teoria das políticas públicas, está na boca de todos, é uma parte importante da experiência histórica da humanidade, que vem crescendo e se afirmando ao longo dos últimos séculos, mas que não é certamente imune às transformações históricas da vida humana. Eu digo isso, essa frase meio genérica, para dizer o seguinte, o Estado é uma coisa quando o mundo é uma coisa e o Estado é outra coisa quando o mundo se transforma. E o mundo, o planeta Terra, o sistema internacional de Estados, mudou muito nos últimos anos, nas últimas décadas, impulsionado por aquilo que a gente associa de forma quase que imediata a dois processos. O processo de globalização, ou seja, de mundialização efetiva do mundo, e o processo da revolução tecnológica, que fez o mundo ficar cada vez menor, interligando de maneira mais forte os Estados, os territórios e as pessoas. Esse processo duplo, globalização e revolução tecnológica, teve pelo menos um efeito para isso que nós estamos discutindo aqui, que foi o efeito de reduzir o poder relativo dos Estados. Os Estados hoje, qualquer um deles, são menos fortes, têm menos potência e menos soberania do que antes. E a questão da soberania é decisiva, porque, por exemplo, os Estados hoje têm muitas dificuldades para estabelecer e administrar as suas políticas econômicas, as suas políticas de desenvolvimento, as suas políticas de renda. simplesmente porque eles têm menor poder de controle sobre os territórios e sobre as pessoas. Algo que, numa leitura mais otimista, com a qual eu compartilharia bastante, poderia nos permitir ver isso como uma fase importante de um processo de democratização que reduz o autoritarismo do Estado. O Estado hoje pode menos simplesmente porque o mundo mudou. Não se trata de uma questão de maior ou menor capacidade dos governantes ou da administração pública. Se trata muito mais de uma questão que tem a ver com as possibilidades de intervenção do Estado. O Estado continua fortíssimo, mas continua menos forte do que era antes. E, com isso, ele é obrigado, por um lado, a abrir mão de certas coisas que ele fazia antes, por exemplo, seguindo o caminho da privatização, da terceirização. E, por outro lado, ele é obrigado a negociar mais com os segmentos vários da sociedade. No Brasil, por exemplo, nós falamos muito em descentralização. Ou seja, na passagem para as instâncias subnacionais de atribuições que antes eram exclusividade das instâncias nacionais. Isso é uma coisa que vem lá de trás, que muitas vezes apareceu sob a forma, digamos assim, do avanço de uma descentralização entendida como conquista democrática. Mas ela é uma conquista democrática, porque é importante que segmentos subnacionais participem diretamente da definição de políticas, da gestão de políticas, da fiscalização e do controle dos resultados das políticas. Por exemplo, através de mecanismos como os conselhos. Os conselhos que foram criados pela Constituição de 1988 são mecanismos não só de descentralização, mas, sobretudo, de controle e fiscalização de políticas. E, com isso, eles incorporam à sociedade de uma maneira expressiva a própria dinâmica das políticas públicas. A definição delas, a implementação delas, o controle delas, a avaliação delas e assim por diante. Se não fazem isso de modo excepcional, é uma outra questão. Mas eles estão presentes, têm atribuições constitucionais, inclusive, e poderão a qualquer momento funcionar de uma maneira excepcional. Então, a ideia da descentralização tem a ver com isso, mas tem a ver também com a maior dificuldade que os núcleos centrais do Estado têm de continuar respondendo pelas atribuições clássicas do Estado. Eles são obrigados cada vez mais, nessa medida, a fixar para as suas esferas subnacionais a atribuições que antes eram exclusividade dos núcleos centrais. Isso é um capítulo que tem a ver tanto com, volto a dizer, com processos de democratização como com uma redefinição das possibilidades e dos parâmetros que modelam as formas de intervenção e de regulação do Estado. Eu concluiria dizendo o seguinte, quer dizer, nós não temos como pensar políticas públicas sem levar na devida consideração duas dimensões, que foram objeto dessa minha intervenção aqui, mas que eu acho que valeria a pena enfatizar com maior força. Um é a dimensão Estado. Os Estados respondem pelas políticas públicas, ainda que não façam isso com exclusividade. Eles não são os únicos. E mesmo que nós queiramos permanecer no campo do Estado, o Estado não é um ente mágico e abstrato. O Estado é um conjunto de coisas. São governos, são instituições políticas, é o legislativo, é o judiciário, é o executivo e é, acima de tudo, o conjunto dos cidadãos através das suas organizações. O Estado é a sociedade civil e a sociedade civil é cada vez mais um protagonista importante no campo das políticas públicas. Especialmente porque a nossa era, a nossa época é uma época de maior protagonismo da sociedade civil. Seja da sociedade civil entendida de modo simplificado como terceiro setor, como ONGs, como cidadãos que se organizam e se manifestam, seja a sociedade civil entendida como os cidadãos politicamente organizados. A sociedade civil entendida como partidos, por exemplo, que são personagens que têm essa vida dupla de serem integrantes da sociedade civil e serem integrantes da sociedade política, do Estado. Os partidos fazem uma ligação entre os cidadãos e os governos, são representantes e organizadores da vontade dos cidadãos. Então esse é o primeiro ponto. Políticas públicas são atividades, são elementos da vida pública, da vida estatal entendidos de uma maneira ampla, como governos, instituições políticas e cidadania. A segunda coisa é que as políticas públicas dependem fortemente para o seu êxito, para o seu sucesso, ou seja, para a produção dos resultados esperados por aqueles que formulam, projetam essas políticas, de uma participação ativa dos cidadãos enquanto defensores de determinados valores. Políticas públicas são mecanismo de distribuição de poder, mecanismo de distribuição de renda, mecanismo de distribuição de justiça e felicidade. Portanto, não podem ser efetivamente implementadas e levadas a um resultado positivo se não contarem com uma adesão tanto quanto possível ativa, entusiástica da população. Um país que tenha, por exemplo, elites extremamente egoístas ou que não são países capazes de disseminar na sociedade processos de educação e de educação política que convençam e ensinem as pessoas a privilegiar a distribuição de poder, de renda, de oportunidades de justiça, terão seguramente mais dificuldades para viver a experiência das políticas públicas. Nós poderíamos pensar, e eu poderia fazer essa pergunta como fecho da minha exposição aqui, nós poderíamos nos perguntar o quanto o Brasil é hoje uma sociedade que está preparada para viver políticas públicas efetivamente redistributivas e promotoras de justiça social e de igualação de oportunidades na vida da sociedade, quanto que o Brasil está preparado para viver isso. Ou seja, quanto que nós, brasileiros, estamos refletindo sobre isso, estamos sendo submetidos a processos de debate público, de discussão pública, que nos ajudem a entender a importância que políticas desse tipo têm. Eu acho que quanto mais nós avançarmos nessa direção, melhor chance nós teremos de ter políticas públicas bem sucedidas. E para isso, faço essa observação, não por conta do seminário de que eu estou participando, mas porque eu acredito sinceramente nisso, quanto mais as instâncias educacionais do país contribuírem para levar ao conjunto da população uma ideia renovada de distribuição de poder, justiça, igualdade de oportunidades e assim por diante, mais elas estarão cumprindo uma função importante que é o que a comunidade espera delas. A universidade não é apenas, por exemplo, uma instância de produção de conhecimento superior. Ela é também uma instância de disseminação de conhecimentos técnicos, filosóficos, culturais, educacionais, que forneçam ao conjunto da população uma espécie de ampliação da sua compreensão básica do que é a vida coletiva, do seu senso comum, digamos assim, fazendo com que o senso comum coletivo seja cada vez mais democrático e cada vez mais qualificado para entender essas várias dimensões importantes das políticas públicas, que são as dimensões importantes da vida coletiva. Acho que era isso e eu termino agradecendo de novo a minha participação aqui. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto